O LIVRO Olá, Pocoyo, o que está fazendo? Olá, livro! Lendo um livro? Que ótima ideia! Vejo que tem uma maçã vermelha, um carro vermelho, uma joaninha vermelha e um coração... Vermelho! Ah, veja só, e um Pocoyo vermelho? Não, um Pocoyo azul! Você tem certeza? Pocoyo vermelho! Vermelho, 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 todo vermelho! Vermelho? Não, Pocoyo, esses são amarelos, como você! Amarelo? Ele! Olá, Ele! Ele é amarela! Amarela, como no livro! Sabe, Ellie, é que o Pocoyo tem um livro mágico! Conforme ele vira as páginas, tudo muda de cor! Que boa ideia, Ellie! Vamos encontrar o Pato! Sim, Pato! Olá, Pato! Pato! Ah, também temos que explicar ao Pato que graças ao livro, agora tudo vai ficar azul! Pato azul! Ah, parece um mirtilo bicudo! Ah, quer dizer... Acho que você deveria se olhar no espelho! Mas, Pato, você ficou lindo, azul! Ah, é! Você tem razão! Um Pato deve ser amarelo Pato! Pato azul! Pato azul! Pato azul! Ou verde! Verde! Na verdade, essa é uma cor muito encantadora, vocês não acham? Ah, olha... A Ellie está dizendo que agora é a vez dela ver o livro! Não! Meu livro! Laranja! Que linda cor para uma elefanta! É meu! Laranja! Laranja! Ah, parece que a Ellie e o Pato não estão muito contentes com essa cor! Maranga ou Fê! Pessoal, pessoal! Mas, quantas cores tem nesse livro? Laranja! Meu livro! Guarda! Guardar? Quando você guardou o livro, a luz se apagou Não, as cores ficaram trocadas Ora, vamos, Pocoyo Será que você não pode resolver isso? Eu quis dizer, dividir o livro Não, meu livro Vamos lá, Pocoyo Quem sabe, se você dividir o livro, as cores não voltam ao normal Ou não E lá vamos nós de novo Ah, finalmente, olha só, Ellie Você voltou a ser rosa Vejam As cores se misturaram Tem razão, Pato Já está na hora de recuperarem as suas cores Ah, pessoal, vocês perderam suas cores Ah, não O livro todo está em branco Nunca mais veremos o rosa da Ellie Nem o amarelo do Pato Nem o lindo azul do... Ideia! O Pocoyo teve uma ideia Escolhe o pão Agora é o pato! E eu! Que grande ideia, Pocoyo! Mas vocês acham que vai funcionar? Sim! Deu certo! Deu certo! Ah, mas o quê? Ah, um viva aos livros e um viva a essa amizade tão cheia de cores! Tchau, tchau! Até breve! Casa! Olá, Ellie! O que você está fazendo? Está pintando? É claro! Você está pintando a casa de rosa! É uma cor bonita? Ah, claro! É muito bonita! Eu quero dizer, essa é a cor mais bonita do mundo inteirinho! Olá, Pocoyo! Olá, Pato! Oi! Minha nossa! Ainda falta muito pra ela e terminar! Acho que uma ajudinha cairia bem! Pintar! Parece que ela adoraria ter uma ajuda! Pintar! Minha nossa! Ellie, a sua casa ficou mesmo bastante rosa! O que foi, Ellie? Pintar! 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 Pronto! Uma boa lata de tinta rosa! Tinta rosa! Ah, Pato! Acho que a Ellie não gostou da sua cor! Pintar! A Ellie insiste que você pinte a casa de rosa! Não! Azul! Tchau, tchau. O pato fez um retrato seu na parede, Ellie. Mas, Ellie, não é tão mal assim pintar com outras cores? Pinta! Um telhado rosa, Ellie. Um telhado rosa, Ellie. Mas, Pocoyo. Essa não. Pato. Pessoal, talvez seja melhor vocês... Calma, pessoal. Esperem. Se vocês não se acalmarem, nunca vão resolver esta situação. Que bagunça. Precisam dar um jeito. Boa ideia, Ellie. Cada um pode pintar uma parte. Ah, que maravilha. Pinta! Agora sim, a casa está linda. Tchau, tchau. Até breve. Colorindo o meu mundo. Ah, aí está o Pocoyo. Olá. Oi. Ah, que brinquedos bonitos. E que cores legais eles têm. O que foi, Pocoyo? Você está vendo alguma coisa lá? Caramba! O que é isso que você achou, Pocoyo? Hum. Isso parece muito interessante. Botões! Sim. Por que não? Tente. Aperte um desses botões. Vamos ver o que acontece. Veja só isso. O seu trem ficou vermelho. Veja isso. Ah. O que será que está fazendo as cores mudarem? Você sabe, Pocoyo? Será que vocês podem ajudar o Pocoyo? O que vocês acham que ele está fazendo que está mudando a cor das coisas? Apertando os botões. Sim. Eu acho que vocês estão certos. Quando o Pocoyo aperta os botões desse brinquedo, as cores mudam. Tente apertar um outro botão, Pocoyo. Sim. É isso mesmo. É o brinquedo. Ele muda a cor das coisas. Incrível. Não. Não. Sim. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E uma nova cor para o rádio. Uau! Cuidado, pato. Tchau, tchau. Cuidado, Pocoyo. Pocoyo? 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 Você está se divertindo mudando as cores? Sim. E você acha que estão todos se divertindo também? É mesmo? É mesmo? Você gostaria de colocar as coisas de volta ao normal, Pocoyo? Bem, tenho certeza que podemos fazer isso. Só precisamos nos lembrar qual é a cor que cada um tinha antes. Será que algum de vocês pode ajudar o Pocoyo? Por que vocês não avisam quando o Pocoyo acertar a cor? Vamos lá, Pocoyo. Comece a testar algumas cores. Primeiro, qual é a cor do pato? Rosa? Azul? Não! Amarelo? Isso mesmo! O papel é amarelo! Sim, vamos ver quem mais. Ah, sim, a Ellie. Vejamos então. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo qual é a cor verdadeira da Ellie? Amarela? Não! Azul? Não! Rosa! Ela é rosa! Sim, ela é rosa, é claro! Eu acho que agora está tudo de volta ao normal. O que foi, pato? O que está errado? Poxa! O chapéu do pato ainda não está da cor certa. Você está vendo, Pocoyo? Muito bem, Pocoyo! Foi um ótimo trabalho de todos vocês. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Cores Olá, Pocoyo! Oi! Blocos de construção? Que legal! O que foi isso? O que foi isso? Amigo! Você fez novos amigos? E eles são tão coloridos! Tore, dore, tore, dore! Tem um azul e um amarelo e um verde e um vermelho Amigos! Esperem, pato! Esperem! Ah, entendi! Você vai mostrá-los ao pato! Amigos? Para onde eles foram? Para onde eles foram? Professor Pato Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma lição com o Professor Pato Professor Pato disse que quando há sol e chuva algo maravilhoso aparece um arco-íris que lindo Muito bem, lagarta! Soninho você sabe dizer como isso se chama? Será que alguém pode ajudar o Soninho? Arco-íris! É um arco-íris! Hum parece que o alien raivoso quer dizer alguma coisa Arco-íris! Maravilha! Agora todos aprendemos sobre o arco-íris Lição aprovada pelo Professor Pato Amigos! Amigos! Amigos? Ainda não encontrou seus amigos, Pocoyo? Ali está um deles! Está bem ali! Vocês podem dizer ao Pocoyo que cor ele deve procurar? Amarelo! É o amarelo! Amarelo! Ali está um! Que cor é aquele? Azul! Ele é azul! Que cor agora? Verde! O verão! Está ali! Que cor o Pocoyo deve procurar agora? Vermelho! O vermelho! Mori, mori! Mori, mori! Pato! Cardápio de número Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Ah, hora para um bom lanche. Parece que o pato está pronto para fazer o pedido. Uma laranja. Muito bem. Uma laranja. Minha nossa. Que tal uma fatia de melancia em vez disso? Uma fatia de melancia. Uma fatia de melancia. Ah, pobre pato. Vocês podem dizer ao pato quantos corações tem ali? Oh, um coração. É isso, um. Veja, pato. Estes são os novos amigos do Pocoyo. Tori, dori. Tori. 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 Vermelho. Tori, dori. Verde. Amarelo. Maravilhoso. Azul. Maravilhoso. Você tem amigos muito coloridos, Pocoyo. Vamos cantar. Vermelho. Vermelho. Azul. Amarelo. Verde. Cores. Temos as cores. Vermelho. Vermelho. Azul. Azul. Amarelo. Amarelo. Verde. Verde. Vermelho. Vermelho. Azul. Azul. Arco-íris. Arco-íris. Vermelho. Azul. Azul. Amarelo. Verde. Arco-íris. 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 Vejo o pato é amarelo, amarelo como o sol, como as batatas fritas e também como o limão. É azul a cor do céu, e o boné do Pocoyo, é a sua cor favorita, ele gosta um montão. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Cada um com sua cor. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Todos juntos é melhor. Vermelho são os tomates e os carros dos bombeiros. É também a cor do polvo e a cor dos caranguejos. A mina sempre usa verde. Verde é a cor da natureza. A cor das plantas e suas folhas. Das maçãs e também das peras. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Cada um com sua cor. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Todos juntos é melhor. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Cada um com sua cor. Vermelho. Azul. Verde. Amarelo. Todos juntos é muito melhor. Roda das Cores. Bem-vindos ao programa. A cor de hoje é... Vermelho. Vamos todos procurar por qualquer coisa vermelha. Hum. Alguma coisa vermelha. Vamos ver o que conseguem encontrar. Muito bem. Vamos ver suas fotos. Um cubo vermelho. Uma bola vermelha. Uma flor vermelha. Muito bom. Continue procurando por coisas vermelhas. Uma maçã vermelha. Perfeito. Um carrinho vermelho. Excelente. Isso. Vocês sabem o que é isso? Fred. Fred. Muito bem. Ele é vermelho. Um viva para o vermelho. A incrível máquina de mistura. Ah. Olá, Pocoyo. O que foi? Ah. Uma máquina. Uma máquina muito estranha e que parece bastante complicada também. Mas o que essa máquina faz, Pocoyo? Um trompete e um rádio. Mistura. Mistura? Ah, então é uma máquina de mistura. O que é isso? Um trompete que toca todo tipo de música. O que vocês acham disso? Vocês gostaram do novo brinquedo do Pocoyo? Sim, gostamos. Eu também. E é um trompete que qualquer um consegue tocar. Tente um pouco, lagarta. Incrível. E que nome você vai dar? Ah. Trádio? Ou... Rompete? Bem, tenho que reconhecer que é de fato uma máquina incrível. Ah. Olá, Ellie. Ah, entendi. Você está aguardando um telefonema. Ah. E é um telefonema importante. Ah. Pocoyo. O que você está fazendo? Pocoyo, acho que não é uma boa ideia. Minha nossa. Caramba, um trem. E uns trilhos. Nossa, vejam isso. Um trem telefone. Cuidado. Tem alguém na linha. Ellie. Eu acho que agora você realmente perdeu o seu telefonema. Rápido, Ellie. Atenda. Pocoyo, eu não acho que a Ellie tenha ficado muito feliz. Tá. Pocoyo, esse moço é da Lola. E uma mola? Não, 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 Pocoyo, não me diga o que você vai fazer. Veja só isso. Um osso que pula. Isso é fantástico. Mas temo que não para a Lola. Pocoyo, talvez seja a hora de acabar com essa brincadeira. Um chapéu. Um chapéu. Um bolo. E umas velas. Mais um. O que vocês acham? Acham que o Pocoyo deveria trazer as coisas de seus amigos de volta ao normal? Sim. Pocoyo, talvez seus amigos tenham se chateado com você... É porque você pegou as coisas deles sem perguntar. Bom, eu ainda acho sua máquina fantástica. E eu não sou o único, sabe? Eu tenho uma ideia. Por que você não convida seus amigos para uma festa da incrível máquina de misturar? Mas você não pega mais as coisas deles. Não? Vocês acham que o Pocoyo deveria fazer uma festa para seus amigos? Sim, fazer uma festa! Oba! Muito bem! Então será uma festa! Olá para todos! E sejam bem-vindos à festa da incrível máquina! Temos bolos voadores. Trens que enchem bexigas. Árvores gigantes que falam. E não se esqueçam da máquina de fazer bolas de sorvete. Hum! Que delícia! Perdoa, Pocoyo? Que festa! E que alívio! Conviva para o Pocoyo! E é tchau, tchau! Até breve! Roda das Cores! Bem-vindo ao nosso show! A cor de hoje é... Azul! Todos procurando por alguma coisa azul. Hum... Alguma coisa azul? Vejamos o que vocês podem encontrar. Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um lápis azul. Um balão azul. E uma mochila azul. Ótimo! Continuem procurando por coisas azuis. Uma porta azul. Perfeito! Uma raquete azul. Excelente! E isso? Você sabe o que é isso? É o marido azul! Muito bem! Um viva para o azul! O buraco negro. É o Pocoyo, a Ellie e o Pato. Oi! Do que estão brincando? Bolinha de gude. Que divertido! Vejamos. O objetivo é pôr sua bolinha de gude no buraquinho ali no meio, não é? E como estão se saindo? E você, Pocoyo? É uma bolinha de gude preta especial. É uma bolinha de gude preta especial. Ah, eu sinto muito, Pocoyo. Você quase acertou. E agora? É a vez de quem? Espere. O que está acontecendo? Viva! Está bem, Pocoyo, mas... Como a sua bolinha de gude se moveu sozinha? Acho que vocês descobriram um buraco negro. Ele suga tudo que estiver por perto. E vocês sabem o que isso significa, não é? O que está acontecendo? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL Acho que não é hora de dançar. Vans, afastem-se desse buraco. Boa ideia. Aguentem firme, pessoal. Isso foi engraçado. Mas precisamos arrumar um jeito de tirar a Ellie dali. Será que alguém pode acender as luzes? Ah, que alívio. Parece que está tudo bem. Exceto por um pequeno detalhe. Todas as cores estão invertidas, incluindo as de vocês. Pato, você não é mais amarelo. Agora você é roxo. E Ellie, agora você é verde. Gostaria que tudo voltasse ao normal, não é mesmo? Bem, talvez seja possível. Está tentando encontrar uma forma de voltar ao seu mundo, Pocoyo. Bem, talvez sua bolinha de gude preta seja a solução. Talvez ela possa levá-los de volta para casa. Isso mesmo, Ellie. Ali está ela. Neste mundo, a bolinha de gude preta do Pocoyo só poderia ser branca. Mas e agora? É isso aí. Um buraco branco. Tulem, pessoal. Não quer ser amarelo de novo, Pato? Com certeza, este não é o mundo de vocês. Vocês viraram papel. É melhor encontrarem aquela bolinha de gude. Bom trabalho, Pato. Minha nossa. Agora viraram balões. Pessoal, vocês voltaram. Não se esqueceram de nada, não é? Boa pergunta, Pato. O que vocês vão fazer com ela? Aham! Parece que o Pocoyo teve uma ideia. O foguete, o que vai fazer com ele? Ah, entendi. Então vou iniciar a contagem regressiva. Prontos? Três, dois, um... Lança! Minha nossa, vejam só. Anoiteceu. Sabem o que isso significa, não é? É hora de festa. Tchau, tchau. Até breve. Pato é amarelo, ele é cor de rosa. São super amigos e não se importam. Marciano é verde. Marciano é verde. Largatinho é amarela. A vida com as cores é muito bonita. Não é importante. Qual é a sua cor, quantos mais nós somos? Mais diversão. Todas nossas cores formam uma cor. Não é branco ou preto. É a cor do amor, cor de amor. É a cor do amor. Lula é laranja, polvo é vermelho. Os dois passarinhos são da mesma cor. Vamos todos juntos, vem com o futuro. A pintar o mundo de uma cor amor. Não é importante qual é a sua cor. Quantos mais nós somos? Mais diversão. Todas nossas cores formam uma cor. Não é branco ou preto. É a cor do amor, cor de amor. É a cor do amor. Tudo é melhor se você ver com a cor amor. Porque o mundo é melhor pintado de uma cor amor. É a cor do amor. Tudo é melhor se você ver com a cor amor. Porque o mundo é melhor pintado de uma cor amor. É a cor do amor. Ei, tudo é melhor se você ver com a cor amor. Porque o mundo é melhor pintado de uma cor amor. De uma cor amor. Cor de amor. Roda das cores. Bem-vindo ao show. A cor de hoje é... Amarelo. Todos procurando por algo amarelo. Vamos lá. Amarelo. Algo amarelo. Vamos ver suas fotos. Um patinho de borracha. Um limão. E um regador. Ótimo. Continuem procurando por coisas amarelas. Uma flor amarela. Perfeita. Um ônibus amarelo. Excelente. E isso? Você sabe o que é isso? É a balada. Sim. E ela é amarela. Um viva para o amarelo. Delícia de multifrutas. Olá, pessoal. O que estão lendo? Perfeita. E encontraram alguma coisa gostosa? Parece que encontraram o lanche perfeito. Quais são os ingredientes? Ah, entendi. Vocês vão precisar de frutas do bosque, é claro. Esperem aí. O que são as frutas do bosque? Ah, agora eu entendi. São frutas especiais que só existem no Bosque Encantado. O que são as frutas do bosque? Ah, agora eu entendi. O que é isso? Ah, mas as frutas do bosque. Acho que ele gostou de você, Pocoyo Amigo! 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 A Nina disse que as frutinhas mais altas são as mais doces para usar no bolo. Elas crescem por toda a floresta. Por que não se separam em dois grupos para colherem as frutinhas mais rápido? Aqui parece um bom lugar para começar. As frutas parecem bem maduras. Mas, Pocoyo, e quanto a colheita? As frutas parecem bem. Isso mesmo! Que belo trabalho em equipe! O Pocoyo encontrou umas frutas bem no alto enquanto pulava. A CIDADE NO BRASIL Acho que já podem fazer o bolo. Que maravilha, como é bom ter muitos amigos com quem dividir esse lanche delicioso. A cor de hoje é verde. Todos procurando por algo verde. O que vocês encontraram? Muito bem, vamos ver suas fotos. Um lápis verde. Um balão verde. E um bloco verde. Ótimo, continuem procurando por coisas verdes. Uma maçã verde. Perfeita. Uma cadeira verde. Excelente. E isso? Vocês sabem o que é isso? Um irmão marciano. É um irmão marciano, certo. E ele é verde. Um viva para o verde. Sucos coloridos. Olá, Pocoyo. Olá, Pato. Estão brincando de pega-pega? Que diverti... Hã? Nossa, parece que todo mundo está tomando suco. E parece delicioso, não acham? Vejam, a Valentina também tem um. Uhul. Ah... Agora me pergunto de onde foi que saíram todos esses sucos lilases? Ah, claro, foi a Ellie. Dois sucos lilases. Uhul! Uhul! Mais, mais, mais! Nossa, está tão gostoso assim? O que você achou, pato? Pato! Ah, agora sim, está claríssimo. Esses sucos liláses estão maravilhosos. Cor lilás? Vocês têm razão, rapazes. Não tem nenhuma fruta de cor lilás. Mas então, de que fruta sai um suco dessa cor? Não, aqui também não tem fruta lilás. Que estranho. Tem lilás! Ah, que sorte! A Ellie vai nos ensinar sua receita de suco lilás. Lilás! Oba, oba! Prestem atenção, ajudantes. Para preparar um suco lilás, temos que misturar frutas vermelhas com frutas azuis. Ficou claro? Ah, minha nossa! Viram só? Lilás! Vamos, agora é a vez de vocês. Meninos, o que vão fazer com frutas amarelas e laranjas? O suco lilás da Ellie não é feito assim. O que pretendem fazer? Ah, veja só. Também é suco? Mas é verde. Ah! 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 Suco verde! A Ellie acha que vocês se confundiram com a receita. Agora prestem muita atenção, ajudantes. Vocês só podem usar frutas vermelhas e azuis. Entenderam? Ah! Fantástico! Então, saindo um suco lilás! Suco laranja! Suco laranja! Mas que coisa, ajudantes! Parece que vocês ainda estão se confundindo. Apenas morangos e cerejas vermelhas com blueberries azuis e pronto. Assim teremos suco lilás. Outras cores, outros sabores. Outras cores, outros sabores. Nem verde, nem laranja. É só suco lilás. Perfeito! Então agora está tudo claro. Mudança de planos. A Ellie vai preparar os sucos liláses e vocês vão ficar atendendo os clientes. A Ellie vai preparar os sucos lilás. 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 Ah, eu acho que a Ellie não precisa mais da ajuda de vocês. O Pocoyo e o Pato não seguiram as suas instruções, mas quem sabe? Pode ser que esse suco de laranja esteja gostoso, não acha? Ah, sim, você tem razão. Mas os outros pareceram gostar bastante. Bom, mas não ligue pra isso. Eu tenho certeza de que não estava assim tão gostoso quanto eles disseram. Ah, Ellie, você está bem? Olha, e não é que estava bom? Parece que seus ajudantes não erraram tanto assim, não é? Rapazes, a Ellie quer dizer uma coisa a vocês. Ela quer vocês de volta como mestres dos sucos. As misturas de vocês dois estavam esplêndidas. É isso aí. Diversidade de sabores. Um brinde às cores desta amizade. Tchau, tchau. Até breve. Roda das cores. Bem-vindo ao show. A cor de hoje é... Rosa. Muito bem. Seu trabalho é procurar por algo rosa. Vão. Hum. Algo rosa. Muito bem. Vamos ver suas fotos. Uma bola rosa. Uma caixa rosa. E uma flor rosa. Bom trabalho. Continuem procurando. Uma porta rosa. Perfeito. Um copo rosa. Lindo. Isso. Vocês sabem o que é isso? Um alho rosa. Isso mesmo. Um alien rosa. Um viva para o rosa. Chave para tudo. Olá, Pocoyo. Oiê. Do que nós podemos brincar hoje, Pocoyo? Sim, estou vendo também, Pocoyo. Tem alguma coisa brilhando. Hum. Acho que o Pocoyo não sabe o que é isso. Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo o que é isso? É uma chave. Chave. Exatamente. Uma chave. Quem sabe quantas surpresas podemos encontrar com essa chave. Que divertido. Sim. E sabe o que mais? Eu ousaria dizer que ela se parece com o tipo de chave que era usada antigamente para abrir os baús de tesouro dos piratas. Chave. Tesouro. Tesouro. Isso é fantástico. Parece que... Sim. Isso é mesmo uma fechadura, Pocoyo. Tesouro. Vamos lá. Tente. 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 Bem, não vejo nenhum tesouro. Mas sei que nunca vi nada assim antes. Olá. Tesouro. 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 Bem, não tem nenhum tesouro por aqui. Desculpe por acordar. Desculpe por acordá-la, Sonequita. Chave. Tesouro. Tesouro. Chave. Tesouro. 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 Olha só, outra fechadura. Hum, eu não sabia que tinha um porão por aqui. Tesouro. 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 Pato. Ficou surpreso em nos ver, Pato. Tesouro, batam! Tesouro, tesouro! Tesouro, 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 tesouro! Tesouro, tesouro! Agora eles estão no fundo do mar. Tesouro? Hum, parece que isso é o mais longe que vocês podem ir, não é? Eu não acredito nisso! Olhe! Tesouro! Oba! Sabe, talvez seja mesmo um tesouro. Nada mais vai me surpreender depois de tudo que vi hoje. Vamos lá, Pocoyo, tente abrir. O que será que tem dentro? Doces? Brinquedos? Ah, qual será o tesouro? O que é? O que tem aí? Vocês podem olhar lá dentro do baú e me dizer qual é o tesouro? Muitas chaves! Tesouro! Este é o melhor de todos os tesouros, não é mesmo? Depois de tudo que vimos hoje. Continue abrindo portas, fazendo perguntas e explorando o mundo. Pois essa é a chave para tudo. Um viva para o Pocoyo! Tchau, tchau! Até breve! Roda das Cores Bem-vindos ao show! A cor de hoje é... Laranja Todos procurando por algo laranja Hum... Algo laranja O que vocês podem encontrar? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Uma barraca laranja Uma bandeira laranja Um bloco laranja Ótimo! Continuem procurando por coisas laranja Uma cenoura Sim, é laranja Uma chave laranja Uma chave laranja Excelente Isso! Vocês sabem o que é isso? Ali laranja! Um alien laranja Muito bem! Um viva para o laranja Problema em dobro Problema em dobro Olá, Pocoyo Oi! Deixe-me adivinhar Você vai brincar de jogar bola Passo brincar? Não? Ah, vamos lá, Pato É divertido Parece que o Pato não quer mesmo brincar de jogar bola Bem, o que você quer fazer, Pato? Entendi Você quer brincar na gangorra Bem, e se você jogar bola com o Pocoyo e depois vocês dois vão na gangorra? Ah, você só brinca se for na gangorra Ah, oi, Ellie Brincar? Parece que o Pocoyo finalmente achou alguém para brincar com ele Ah, não fique assim, Pato Sabe, você pode ir lá brincar com eles Não? Você vai ficar aí sentado se lamentando, é isso? Isso não parece ser muito divertido Algum de vocês pode dizer ao Pato quantas pessoas é preciso para brincar na gangorra? Duas! Duas pessoas! Isso mesmo! O lance da gangorra é que você só consegue se divertir se tiver um amigo para brincar com você O que foi, Pato? Você disse que você tem um amigo? Um amigo perfeito? Quem é? Mas... Mas isso é uma máquina Ah, entendi Esse botão liga a máquina Minha nossa! Pato! Essa máquina fez uma cópia de você Parece que agora você realmente encontrou o amigo perfeito, Pato Alguém igualzinho a você Minha nossa! Vocês dois querem brincar com a mesma coisa Um outro pato? De que vocês vão brincar? Isso parece ser... Melhor Você está certo! Esses patos não se deram tão bem assim Talvez esse seja perfeito Aham! Regar as plantas Sua atividade favorita Este pato gosta de regar as plantas tanto quanto você Uma piada! Uma piada! Que maravilha! Ah! Ah! Eu acho que esse pato já ouviu essa piada antes, Pato Parece que esse pato quer assistir o seu outro canal favorito Um outro pato Minha nossa! A cópia do pato copiou a si mesma Pato Será que essa máquina está mesmo te ajudando a ter o que você quer? Você acha que os outros patos são egoístas? Eles querem apenas brincar do jeito deles? Minha nossa! Acho que essa máquina realmente não foi uma boa ideia Pocoyo, Ellie, o pato tem um... Teve um probleminha aqui Será que vocês podem dizer ao Pocoyo e a Ellie onde está o problema? Atrás de vocês! Olhem atrás de vocês! Tem patos por todos os lados Eles estão fora de controle O que nós podemos fazer? Pensem, 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 pensem Você teve uma ideia? Rápido, rápido Por favor Se apressem, rápido A máquina, é claro Minha nossa! Vocês acham que o Pocoyo deveria apertar o botão e desligar a máquina? Sim, aperte o botão! Rápido, rápido! Ah, puxa, que alívio Brincar? Fantástico Um viva para os amigos Um viva por serem diferentes uns dos outros O que é isso? Ah, meu Deus! Nossa! Tchau, tchau! Até breve! Roda das cores Bem-vindos ao programa A cor de hoje é... Marrom Hum, alguma coisa marrom? O que vocês conseguem encontrar? Muito bem Vamos ver suas fotos Um baú marrom Um pincel marrom Uma porta marrom Ótimo Continue procurando por coisas marrons Uma mala marrom Perfeito Uma cadeira marrom Excelente Isso Vocês sabem o que é isso? Um ursinho marrom Um ursinho marrom Muito bem Um viva para o marrom Brincando de bola Veja Aí estão o Pato e o Pocoyo Olá, Pocoyo Olá, Pato Oiê! Hum O que é isso com vocês? Alguém aí sabe o que é isso? Uma bola É uma bola Sim, é uma bola É uma bonita bola Tão vermelhinha e redondinha Essa bola é nova Eu acho que a pequena Sonequita também gostou da bola Olá, pequena Sonequita Ah, como é divertido ganhar uma bola nova, não é? Não Estimular A contada Bici A Love Bici A fantasy Bici 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 An 78 Bici 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 Pocoyo, Pato, eu acho que a pequena Sonequita quer brincar com vocês. Ah, pobre da pequena Sonequita, o Pocoyo e o Pato acham que ela é pequena demais para brincar com a bola nova. Pequena Sonequita! Caramba! Hum, o que é que você vai fazer agora, Pocoyo? Para onde será que ela foi? Alguém aí pode dizer para o Pato e o Pocoyo onde está a pequena Sonequita? Em cima da árvore! Ah, não! Ela está voando embora! Como é que vocês vão conseguir pegar a bola de volta? Bem pensado, Pocoyo! A Poconave! 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 Pequena Sonequita! 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 Ah, bocoyou! Minha nossa, não chore, pequena sonequita. Hum, vocês podem ajudar o pocoyou e o pato? O que eles deveriam fazer para deixar a pequena sonequita feliz de novo? Deixa ela brincar! Ah, viram só. Tem algo ainda mais legal do que uma bola nova. Fazer um amigo se sentir feliz. Pois bem, parece que os três estão se divertindo com a bola agora. Um viva para o pocoyou! Tchau, tchau! Até breve! Roda das Cores! Bem-vindos ao nosso programa. Vamos lá! E a cor de hoje é... Roxo! Muito bem! Todos procurando por algo roxo. Vamos! Hum... Alguma coisa roxa. Muito bem! Vamos ver suas fotos. Uma bola roxa. Uma sombrinha roxa. E um copo roxo. Bom trabalho! Continuem procurando por coisas roxas. Um carro roxo. Perfeito! Uma berinjela roxa. Linda! Isso! Vocês sabem o que é isso? Um alien! Um alien roxo! Um alien roxo. Um viva para o roxo! Pega, Lola! Pega! Hoje, Pocoyo e Lola estão indo à praia. Olá, Pocoyo! Olá pra Lola também! Oi! É isso aí! Um dia na praia. Eles estão levando a lancheira. E um guarda-sol. E... Pocoyo! Onde você está indo? A praia não é por aí? Ah, boa ideia, Pocoyo! Uma bola! Uma bola redonda, laranja e pequena. Uma ótima coisa para se levar para a praia. Redonda! Sim! Redonda! Como um círculo. Muito bem, Pocoyo! Bem, tenho certeza que a Lola vai adorar pegar a bola na areia. Agora, é melhor irmos. Ah, Pocoyo! A praia também não é por aí. Ah, minha nossa! Aí está você! E onde está a bola? Você está vendo, Pocoyo? Qual delas é a sua? Será que alguém pode dizer ao Pocoyo qual bola é a dele? A bola redonda! É a redonda! Isso mesmo, Pocoyo! Sua bola é a redonda. Agora, a gente pode ir para a praia. Nosso amigo Pato parece estar se divertindo. Muito bom, Pato! Mas, ah, cuidado! Essa foi por pouco, não é, Pato? Ah, lá vem a Lola. Tadinho do Pato. E depois de tanto esforço... Pato, eu acho que a bola do Pocoyo está por aqui. Você pode ajudar? Redonda! Hum, sim. O Pato tem razão. Todas elas parecem ser redondas. Que outra característica tem a sua bola, Pocoyo? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo qual é a sua bola? Pela laranja! A bola laranja! Laranja! Ah, a Lola achou também? Ai, não, de novo, não. Não! Não! Sinto muito, Pato. Ah, malabarismo! Mas que ótimo! Cuidado! Ai, ai, ai! Olá, Ellie! Ellie! Hum, isso parece ser um pouco mais difícil, não é? Talvez você devesse contar para Ellie como é a sua bola. Redonda! Laranja! Não, não é só isso. Que outra característica tem a sua bola? Ela é redonda, laranja e... Vocês podem ajudar o Pocoyo a descobrir qual é a sua bola? É pequena! Isso mesmo! Então, agora que recuperou sua bola, será que podemos finalmente ir para a praia? A praia! Estou vendo muito bem! Parece que chegamos aqui, apesar de tudo. Um viva para Pocoyo! Pois bem, hoje é um dia maravilhoso para o Pocoyo. E para mim também, afinal... Tchau, tchau, tchau! Tchau! Até breve! Tchau, tchau, tchau! O que você consegue encontrar? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Um cogumelo branco. Um copo branco. Um prato branco. Ótimo! Continuem procurando por coisas brancas Um computador, sim, ele é branco Um travesseiro branco, excelente E isso, vocês sabem o que é isso? Um urso branco Um urso branco, muito bem Um viva para o branco O taco e a bola Olá, Pocoyo Olá, Pato Olá, Eli E o que os nossos amiguinhos vão fazer hoje? Vocês ouviram isso? Oh, vejam, é o nosso amigo, Octopus Olá, Octopus E vejam só o que ele trouxe com ele Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo, Pato e Eli O que o Octopus trouxe? Um taco e uma bola Sim, ele trouxe um taco e uma bola com ele E parece que o Octopus teve uma grande ideia Todos podem brincar com o taco e com a bola O Octopus está pronto para começar o jogo Quem vai começar batendo? Ah, parece que o Pato vai ser o primeiro, Pocoyo Ah, não se preocupe, Pocoyo Todo mundo vai ter sua vez de bater na bola Eli, você também vai ter que esperar sua vez Pobrezinho do Pato Mas o que é isso? Ah, é o Octopus Ele está girando e... Espere, eu acho que é Sim, é a tacada do redemoinho girador Sim, esse é um dos jeitos de se bater na bola, Pato Muito bem, Pocoyo Buscar a bola é uma tarefa muito importante Principalmente quando se tem somente uma bola Parece que agora é a vez da Ellie bater Afinal de contas, ela também estava esperando, não é? Mas não se preocupe, Pocoyo Você será o próximo Ah, é o que é isso? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem, isso é estranho. Um boneco de neve e umas bolas de neve? De que time será que ele é? Bem, você está vendo a bola em algum lugar, Pocoyo? Espere! Você ouviu isso? Que barulho é esse? O que foi isso? O que aconteceu? Eu acho que a bola acaba de cair. Você viu a bola, Pocoyo? E vocês aí? Alguém conseguiu ver onde a bola caiu? Perto do boneco de neve! Isso mesmo! É essa aí! Muito bem, Pocoyo! E agora, finalmente, é a vez do Pocoyo bater. Lembre-se, Pocoyo! Mantenha o olho na bola! Que batida! Um viva para o Pocoyo! E um viva por ter esperado sua vez! Certo! Vamos lá buscar mais uma vez aquela bola! Tchau! Até breve! Roda das cores! Bem-vindos ao nosso show! A cor de hoje é... Preto! Todos procurando por algo preto! Hum... Algo preto! O que vocês podem encontrar? Muito bem! Vamos ver suas fotos! Óculos pretos! Um telefone preto! E um quadro negro! Ótimo! Continuem procurando por algo preto! Um chapéu preto! Perfeito! Uma mala preta! Excelente! Isso! Vocês sabem o que é isso? Uma formiga! Uma formiga preta! Muito bom! Um viva para o preto! Pegadas misteriosas! Olá, Pocoyo! Oiê! Mas o que é isso que você está fazendo? Seguindo as pegadas de alguém? Quem será que deixou essas pegadas? Elas são bem pequenas? Eu acho que já sei! Elas são exatamente do tamanho do pé do Pocoyo! Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir quem deixou essas pegadas? Pocoyo! É o pé do Pocoyo! Vocês estão certos! Pocoyo! Você está seguindo as suas próprias pegadas! Mas o que é isso? Veja! Tem outras pegadas! E quem quer que tenha deixado essas pegadas? Não estava calçando sapatos! Na verdade, eu acho que o dono dessas pegadas tem pequenas patas ao invés de pés! Quem deixou essas pegadas? Você sabe, Pocoyo? Bem, foi você que deixou essas pegadas, Pocoyo? Será que alguém pode ajudar o Pocoyo a descobrir de quem são essas pegadas? De um cachorro! Da Lola! Vocês estão certos! É da Lola! Está vendo? Algumas vezes a gente deixa marcas ou pegadas atrás de nós Como quando andamos na areia da praia Agora, essas aí são bem misteriosas Quem ou o quê você acha que deixou essa pegada? Redonda! Sim! É redonda... Grande! Você está certo! São grandes também! Bem maiores que as suas pegadas, Pocoyo! Pés grandes e redondos! Hum... Quem será que tem esses pés? Pocoyo, você sabe quem poderia estar deixando essas marcas? Será que algum de vocês pode dizer para o Pocoyo quem está deixando essa pegada grande e redonda? Pé! Vocês estão certos! É a grande amiga do Pocoyo, a L! Olá, L! Você realmente tem um pé bem grande, L! E aí está alguém deixando uma pegada bastante interessante Olá, Pato! Está indo nadar? Mas que tipo de pegadas são essas? Mande! Sim! Quem quer que tenha deixado essas pegadas tem um pé bem grande Maior até do que o da L! E a pessoa também tem os dedinhos tortos Quem deixou essas pegadas com certeza não foi um menino, nem um cachorro, nem um elefante Não é mesmo, Pocoyo? Então, quem poderá ser? Monstro! Ah, não, Pocoyo! Eu não acho que tenha sido um monstro Pocoyo? Pocoyo? Se você der uma olhada Pocoyo, eu sei que parece que o monstro está por perto Mas não precisa se apavorar Veja, Pato Isso é esquisito, não é? As pegadas estão logo atrás de você Pocoyo, você consegue ver quem deixou essas pegadas misteriosas? Será que algum de vocês pode dizer ao Pocoyo quem deve estar deixando essas pegadas? Era o Pato, o tempo todo Por causa das nadadeiras que ele usa Um viva para o Pocoyo Que resolveu o mistério do grande monstro Parabéns! Tchau, tchau! Até breve! Bolas de malabarismo Ei, olá, Pocoyo! Olha só isso! O que a L está fazendo? Hum, será que alguém pode dizer para o Pocoyo o que a L está fazendo? Malabarismo! É malabarismo! Sim, ela está fazendo malabarismo, Pocoyo! Parece muito divertido, não é, Pocoyo? Pocoyo, malabarismo! Minha nossa! Bem, é preciso muito treino para aprender a fazer isso, Pocoyo! Ellie, como você aprendeu malabares? Eu acho que ela vai te mostrar Hmm... Ah, então foi o Octopus que ensinou malabarismo para Ellie Vamos lá, Pocoyo, não fique envergonhado Sim, eu sei que fazer malabarismo é muito difícil, Octopus Mas o Pocoyo quer muito tentar aprender Ah, você está imitando ele, muito esperto! Pocoyo, você está com sorte O Octopus vai te ensinar Hmm, que interessante Eu acho que o Octopus quer que você pule, Pocoyo Oh, muito bem Eu acho que o Octopus quer que você se enrole como se fosse uma bola, Pocoyo Bem, veja por esse lado, Pocoyo Você, sem dúvidas, está ficando bom em... 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 seja lá o que for que você esteja fazendo Pocoyo, malabarismo Ah, para que será que serve isso? Parece que o Octopus estava com calor Aham, que interessante Agora o Octopus quer que você abra e feche o guarda-chuva O que será que ele está planejando? Muito bem, Pocoyo O que é isso? Parece que a Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação A Ellie e o Octopus vão fazer uma apresentação Eu acho que o Octopus quer que você ajude eles na apresentação, Pocoyo Sim, você Vai lá Aham, aham Tchau, tchau. Agora eu entendi por que o Octopus fez o Pocoyo treinar daquele jeito. Você é novo demais para fazer malabarismo, Pocoyo, mas não novo demais para ser usado no malabarismo. Você pode participar e ainda ser a estrela da apresentação. Um viva para o Pocoyo. Tchau, tchau. Até breve. O Baterista Olha, aí está Pocoyo. Vejam, ele está... O que ele está fazendo? Olá, Pocoyo. Oi. Será que alguém aí consegue ver ou ouvir o que o Pocoyo está fazendo? Bateria! Ele está tocando bateria. Exatamente. Ele está tocando bateria. Está saindo um som legal, não é mesmo? Sim, a bateria é um instrumento fantástico. Caramba! Sim, o som está bem alto, Pocoyo. Sim, bem alto mesmo, Pocoyo. Sim, bem. A bateria é bastante... Bateria, alto. Sim, alto. Talvez você possa... Pocoyo. Meus amigos. Tchau, tchau. Pocoyo. 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 Eu acho que a Sonequita estava tirando uma soneca. Eu não acho que ela queira... Ouvir o som da bateria agora. Nem tocar, pelo que parece. Ah, aqui está a Ellie. E como ela dança bem. Ah, minha nossa. Você está bem, Ellie? Eu acho que a Ellie também não quer saber de bateria agora. Ela está dançando. Não, não. Eu acho que a Sonequita está tirando uma soneca. Padaria! Pato! Ah, Pocoyo, acho que o Pato também não quer tocar bateria. Ah, Pocoyo, espere. Eu acho que o Pocoyo ficou um pouco triste. Pocoyo, Pocoyo, eu sei que você queria tocar bateria, mas às vezes nem todos querem brincar da mesma coisa que você exatamente na hora que você quer brincar, entende? Mas talvez, se você esperar um pouco e perguntar para eles mais tarde, quando eles acabarem... Sim, eu sei, Pocoyo. Por que você não toca um pouco agora? Você não vai atrapalhar ninguém por aqui. Quer dizer, não tem ninguém para ouvir o lindo som. Oh, veja, Pocoyo, é... Ah, Pocoyo, posso te interromper um instante? Eu acho que os seus amigos querem tocar bateria agora, Pocoyo. É ali, Pato, bateria. Sim, bem, como dizem por aí, coisas boas, ou, neste caso, coisas barulhentas, acontecem com aqueles que aprendem a esperar. Um viva para Pocoyo! Até breve! Desenhe isto! Olá, Pocoyo! Oi! Ah, o que você está fazendo? Ah, que maravilha, Pocoyo! Será que algum de vocês aí pode dizer o que o Pocoyo está desenhando? Um peixe! É o desenho de um peixe! Exatamente! É um peixe! Um peixe verde! Ah, e que lindo peixe verde ele desenhou! No que você está pensando agora, Pocoyo? Mais desenho! Ah, já sei! Ah, já sei! Um lindo local para o peixe morar! Olá, Pato! Você já viu o que o Pocoyo está desenhando? O que há de errado, Pato? Vejam só isso! Será que algum de vocês consegue ver onde o peixe está? Ele está no céu! Sim! É um peixe no céu! Quanta imaginação, Pocoyo! Eu acho que o Pato nunca tinha visto um peixe morando no céu antes! Deve ser um peixe-pássaro! Ou um peixá-saro! Ou um pássaro-peixe! Ou um passareixe! Deixa pra lá! E o que você vai desenhar agora, Pocoyo? Ah! Um lindo peixe azul! Está mesmo muito bonito, Pocoyo! Ah! Quem será que está chegando? Ele! Eu acho que o Pocoyo quer fazer uma surpresa para você, Ele! Tcharam! Vejam só! Será que vocês conseguem ver onde este peixe mora? Nas árvores! Bem! Isso também é muito criativo, Pocoyo! Vejam só como ele nada! Ele sobe para o alto e desce, não é? Minha nossa! Eu acho que a Ele nunca tinha visto um peixe morando numa floresta antes! Mais um desenho! Você vai fazer mais um desenho, Pocoyo? O que será que vai ser dessa vez? Isso é tão divertido! Isso é tão divertido! Oh! Que fantástico peixe vermelho! Bem, onde será que mora esse peixe vermelho? Ah, vejam só isso! Será que algum de vocês pode dizer onde mora o lindo peixe vermelho? No mar! Sim! Ele está debaixo da água, no mar! Ah, sim! Esse desenho mostra exatamente onde os peixes moram de verdade! Uau! Caramba! Ah, eu acho que o Pocoyo está tentando dizer Que ele fez esses desenhos pra vocês, Pato e Ellie Bem, parece que essa brincadeira nos mostra Como é divertido quando a gente usa nossa imaginação O que é isso? Um presente para todos nós? Ah, obrigado, Pocoyo É lindo Um viva para o Pocoyo e seus lindos desenhos Tchau, tchau Até breve Tchau Tchau Tchau